Qualquer clarão Vai que cê resolveu descontar a saudade no acelerador Quando lembrou E na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando o sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso E na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando o sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso Vai que nessa história de ficar sozinho cê não aguentou Vai que cê resolveu descontar a saudade no acelerador Perfurando o sinal, buzinando pro povo Perfurando o sinal, buzinando pro povo Perfurando o sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso E na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando o sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no bolso E na sua cama cê dormia bem Só que na minha você nem dormia Perfurando o sinal, buzinando pro povo É que a saudade dói no peito, mas que a multa dói no bolso Entendeu, né?